A gente inicia a semana com boas oportunidades para quem está em busca de um emprego. Confira nas vagas que selecionamos para você. O Cine de Anchieta começou a semana com 47 vagas de emprego disponíveis nas seguintes funções. Acoplador, atendente de farmácia, auxiliar de controle de qualidade, auxiliar de cozinha, auxiliar mecânico, auxiliar de suporte técnico, caseiro, contador, copeiro, cozinheiro, encanador industrial, mecânico de manutenção, operador de máquinas, técnico ríger. Os interessados devem ir até o Cine de Anchieta nesta terça-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. É preciso levar currículo atualizado com foto, além do número do PIS, RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho e cartão da família. Informações sobre as vagas disponíveis pelo telefone 2835363488. Um posto de combustível na BR-101 está contratando auxiliar de serviços gerais e frentista. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail gabrielredetigrão.gerencia.gmail.com. Um restaurante no Beco da Fome está contratando cozinheira com experiência em frutos do mar. As interessadas podem agendar entrevista pelo telefone 27995132505. O supermercado Extra Bom, na Praia do Morro, está contratando operador de loja e operador de perecíveis. Os interessados devem enviar currículo para o WhatsApp 27992455556. O Hospital Evangelico de Vila Velha está contratando analista de infraestrutura PL, tecnologia da informação, analista ambiental, auxiliar de serviços gerais, copeiro, motorista de ambulância, terapeuta ocupacional. Também há vagas para pessoas com deficiência. Os currículos devem ser cadastrados no site www.evangelicovv.com.br.